Pessoal, deixa eu apresentar pra vocês esse par de ímãs que é muito útil pra você que trabalha sozinho ou até mesmo pra você que tem um ajudante. Nesse dia, o meu ajudante, o Rony, ele tava lixando esse lado da geladeira, então eu já podia adiantar o outro lado. Pra auxiliar no corte, eu uso esse par de ímãs, né, que ele segura mesmo o adesivo. Depois que você colocou, você pode puxar o adesivo, porque o adesivo não vem de jeito nenhum, certo? Muito prático, ele custa em média R$ 80,00. Mas você encontra na loja que você compra o adesivo. Você encontra esse ímã, você até nem sabe às vezes pra que que ele serve, mas ele serve justamente pra isso, pra ali auxiliar ali no corte do adesivo, tá bom? Então, centralizei certinho, vou lá fazer o corte, o ímã segura, então eu fico despreocupado. Realmente eu vou cortar tudo bem direitinho. E olha só como é prático e bem útil, né, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, segue aí no canal, compartilha pro seu amigo que trabalha sozinho, que precisa de um par de ímãs desse. Olha só como é prático. Eu gosto demais de usar esses ímãs pra auxiliar no corte do envelopamento. E outras coisas também. Então você tem essa ajuda, viu? Valeu! Valeu! Eram! Obrigado.